I'm sorry, I have a detail for you. Devão Baterias, socorro vinte e quatro horas. Vinte e vinte e tá ligado. Aê! É pálido DJ Guga. Não tem hora pra acabar. Eu também não tenho hora pra ir embora. Galera, o som alto o seu canal de música no YouTube. É hoje que eu vou pra casa mais tarde. É hoje que eu vou pra casa mais tarde. Sabe por quê? Sabe por quê? Tô na sacanagem. 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 Sacanagem. Se é bálido DJ Guga, hoje o couro vai comer. Se é bálido DJ Guga, hoje o couro vai comer. E eu quero ver É bumbum bater É bumbum quicar É bumbum descer E eu quero ver É bumbum bater É bumbum quicar É bumbum descer É bumbum descer E eu quero ver Oh, lindo amor Ela deu fuga Que é por que é por que é Vai lá pro baile do Guga São as amigas que bebem Fica maluca Na hora de dançar Não tem frescura de Vai maluca Vai chuchuca Desce só viver E mexe essa bumbum Vai maluca Vai chuchuca Desce só viver E mexe essa bumbum Que é tipo É bumbum Que é por 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 que é que é por que é uma pradas você? É hoje que eu vou pra casa mais tarde É hoje que eu vou pra casa mais tarde Sabe por que, sabe por que, sabe por que, sabe por que Tô na sacanagem Se é válido o DJ Guga, hoje o couro vai comer Se é válido o DJ Guga, hoje o couro vai comer E eu quero ver, é bumbum bater É bumbum quicar, é bumbum descer E eu quero ver, é bumbum bater É bumbum quicar, é bumbum descer E eu quero ver Oh, lindo amor, ela deu fogo Que é porque, é porque vai lá pro baile do Guga Chama as amiga que bebe e fica maluca Na hora de dançar não tem frescura de Vai maluca, vai chuchuca Desce a viver e mexe essa boda Vai maluca, vai chuchuca Desce a viver e mexe essa boda Vai maluca, vai chuchuca, desce a viver, desce que essa muda Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Santada, perenéque, matada, perenéque, matada, perenéque A do bosqueira da favela Santada, perenéque, matada, perenéque O que que tá de volta? Tô e eu tô embrasadão, só não deixa eu te trompar Vou ativar o modo avião e na tua tia que eu vou tacar Eita, é uma metade dos baile, só mandelão E aí, Didi Guidazió, tá vagabundo mesmo, hein cachorro É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Guidazió Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepar, pulando, pegava na minha sapadinha Que hoje tu não tá só Tem puta buanda, cheira é capuz menor Tem puta buanda, cheira é capuz menor Então faz um movimento em cima da picadura Que hoje tu pode ficar tropa muito louca de loló Tem puta buanda, cheira é capuz menor Tem puta buanda, cheira é capuz menor Tem puta buanda, cheira é capuz menor Que vão baterias, socorro vinte e quatro horas Didi Guidazió, cê saleiro A perenéca, a perenéca, a perenéca 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 O que que tá de bom? Tanto eu tô embrasadão Só não deixa eu te trompar Vou ativar o modo avião E na tocha que eu vou tacar A perenéca, a perenéca Tevão Baterias Socorro vinte e quatro horas Didi Vicente, cê saleiro Quando o menor manda desce, que desce Quando eu manda você quita, vem Vem periquita, vem Vem periquita, vem Vem periquita, vem Vem periquita, faz desse jeito Com suas mulher, vem rebomado Vem periquita, vem Vem periquita Se concentra Se concentra, bundão Rapidamente sua rabeita bate Subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, bundão Se concentra, bundão Rapidamente sua rabeita bate Subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Tevão Baterias, socorro 24 horas E de Vicente Faleiro Quando o menor manda desce, desce, quando eu manda você quica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito, gostoso, mulher Vem rebomado na pista, vem, vem periquita Vem, vem periquita Se concentra, bundão Se concentra, bundão Rapidamente, sua rabeta bate, subindo e descendo Ao som do paredão Se concentra, bundão Se concentra, bundão Rapidamente, sua rabeta bate, subindo e descendo Ao som do paredão Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Se concentra, vem por cima, quica, quica, novinha Tevão Baterias, socorro 24 horas Bidim, 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 Cefaleiro Eu lavava Eu passava Cozinhava E ele teve coragem de me botar gaia Eu fodia, eu gostoso Eu mamava E ele teve coragem de me botar gaia Agora ela tá revoltada Vai mostrar pra esse otário Que esse aí não vale nada Tá revoltada, hein? Agora ela tá revoltada Tô muito revoltada Vai mostrar pra esse otário Que esse aí não vale nada Tá revoltada, hein? Agora eu tô revoltada Vou mostrar pro te corno Que ele não tá com nada Escuta aqui seu vacilão Não liga não Já perdi a conta dos chifres Tu é corna mó tempão E eu tenho uma confissão Não liga não Eu dei pra aquele teu amigo Que tu chama de irmão Agora senta e chora Segura essa gostosa Ela vai dar pra todo mundo Ninguém para essa xoxota Aí, agora senta e chora Segura essa gostosa Ela vai dar pra todo mundo E ninguém para essa xoxota Que é vão baterias Socorro 24 horas Bidim, Bidim, Cefaleiro Agora ela tá revoltada Vai mostrar pra esse otário Que esse aí não vale nada Tá revoltada, hein? Agora eu tô revoltada Vou mostrar pra esse corno Que ele não tá com nada Nossa, lá o malva Passava Que é esse? Curteava também Vacilão mesmo, hein? Que é esse, bombão? Fudia mesmo? Que isso? Olha não, 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 não Eu lavava Eu passava Cozinhava E ele teve coragem De me botar a ganhar Essa mina é louquinha Gosta de putaria Então a sapinha Bota elas pra quicar Embrazada de maconha Na onda ela quer me dar Então tu vem pra cá Então tu vem pra cá Brota, chota Brota, chota Brota, chota Na minha vida Rebola, menina Não pode parar Brota, chota Que é vão baterias Socorro 24 horas Bidim, Vicente, Faleiro Começa a sentar Brota, chota Brota, chota Brota, chota Brota, chota Não pode parar Brota, chota Brota, chota Brota, chota Na minha pica Rebola, menina Mas comece a sentar Brota, chota Brota, chota Brota, chota Na minha vida Rebola, menina Não pode parar, brota, chota, brota, chota, brota, chota Não me pica, rebola, menina, começa a sentar Mais uma do Titi, mais uma do Titi Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de maconha, não, dela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola, menina, não pode parar Quervão Baterias, Socorro 24 horas Titi Vicente Faleiro Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, então, então vem, menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola, menina, começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola, menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola, menina, começa a sentar Pararandarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vem quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era médio Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Galera do som, automotivo O seu canal de música no Youtube O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor O Dini, o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso Devão Baterias Socorro vinte e quatro horas Diz e Vicente Falino O Dini, o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se deitar e me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo My best I love you Esse é o DJ Guga Que vai mandar pra tu Ando tão sozinho Preciso de uma amiga Ando tão sozinho Preciso de uma amiga No status do zap Já postei indiretinha No status do zap Já postei indiretinha Alguma mina pra ser Devão Baterias Socorro vinte e quatro horas Diz e Vicente Falino My best O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha My best, I love you Esse é o DJ Guga, quem vai mandar pra tu? Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei indiretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha sobrancelha e também chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha e também chupar tua periquinha O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Ele faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha Faz unha sobrancelha ainda chupar tua periquinha My best, I love you Esse é o DJ Guga que vai mandar pra tu Aquele pica aí, quando eu te escutar nova, só não vai lhe esquecer, que é o cria, que é o cria que vocês copiam, naquele pica que gostosinho, ó, encosta, encosta, que ela gosta, encosta, encosta, que ela gosta, pique favelão, do jeito que nós gostamos, pique favelão, do jeito que nós gostamos, pique favelão, do jeito que nós gostamos. Socorro, 24 horas. Socorro, 24 horas. Socorro, 24 horas. Então vai se acostumando, vai se acostumando. Então vai se acostumando, ó, o cria que geral tá copiando, encosta, encosta, que ela gosta, encosta, encosta, que ela gosta, pique favelão, do jeito que nós gostamos, pique favelão, do jeito que nós gostamos. Socorro, 24 horas. 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 Socorro. Levão Baterias, Socorro 24 horas. Pintzim Vicente Falinho. 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 do carro, falou que tinha gostado, mas na cama eu quero ver, aguenta, aguenta o combate Devão Baterias Socorro 24 horas BD Vicente Faleiro Xereca te conquistou Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro Falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Da verdade eu combate Xereca te conquistou Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro Falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta, aguenta o combate Babate, babate, bate Babate, babate, babate Babate, babate, babate Babate, babate, babate Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro Falou que tinha gostado Falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Da verdade eu combate Devão Baterias Socorro 24 horas BD Vicente Faleiro Batal Babate, 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 babate Xereca te conquistou Quevão Baterias Socorro vinte e quatro anos Vinte e vinte e cê tá leio Desce me sigam de um jeito Mala Como cê tá maravilhosa Toma esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete compressão 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 Com cê tá maravilhosa Toma esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Escuta aí, escuta aí, ó É o meu VDS, amor DJ Metidi E o brabo tem nome Oh, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Desce me sigam de jeito que o malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete compressão Mete compressão é só pirocadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão Como você tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce no cigão de jeito que o malandro gosta Desce no cigão de jeito que o malandro gosta Vai Luão Vai Luão Vai Luão Mete, se filha da puta não fica com pena, pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro de lado de preto de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Quevão Baterias, socorro 24 horas Dizem-liz em cefaleiro Vai Luão Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Por que tu faz assim, empina me chamando Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Vai Luão Vai Luão Nete, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Bota pai na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições, de pata, de lata, de feira, de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Quevão Baterias Socorro 24A E pode me chamar de rainha dos faixa preta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Por que tu faz assim, empina me chamando Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Sente em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, tu é safadona Sente em cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Quadradinho, quadradinho, quadradinho Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é sorrar com a família Criãs, socorro 24 horas Indilicente faleiro Oi, o pai dela tá brabo Ele tá no mó tormento O pai dela tá brabo Ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora Poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora Toque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora Toque, poque aqui dentro Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo periquita Eu tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra Eu tô comendo a sua filha Não sei o que fazer O pai dela tá batendo na porta Não sei o que eu vou fazer O pai dela tá batendo na porta Ele batendo na porta Ela bate na bunda, na piroca Ele batendo na porta Ela bate na bunda, na piroca Ele batendo na porta Ela bate na bunda, na piroca Ele batendo na porta Ela bate na bunda, na piroca Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Domingão, nada muda É almoço com a família Domingão, nada muda É churrasco com a família Todo mundo almoçando E eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Tô comendo a sua filha Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Eu tô no quarto, porra, tô comendo periquita Eu tô no quarto, porra, tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra, tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra, eu tô comendo a sua filha Não sei o que fazer, o pai dela tá batendo na porta Não sei o que eu vou fazer, o pai dela tá batendo na porta Ele batendo na porta, ela bate na bunda, na piroca Quem é que tá no toque pra tu ver? É o menino monstro a DJ RD Que vão baterias, socorro vinte e quatro horas DJ Vicente Faleiro Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Trajadão de óbrica né, de quesete tá né Eita aí uma pra outra aí mulher Tem várias princesa no pé Deixa a brava de fé Que faz os gadinhos voltar de ré Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Portão que te caro qual é Forga de Santa Fé Que vão baterias Socorro vinte e quatro horas Vinte e vinte e tá lindo É uma dame que me mantém de pé Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Oi, dentro da favela só bebê Eu de quebra no canto, em cima da XT Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Well, in come the thing them call the broken heart This blessed love will never parted I know it from the start Me tell them, say I'm dirty, yeah A Sean, Paul and Sasha Come sing for them, baby DJ Henrique de Ferraz Isso, amor não mostra Quevão Baterias Socorro, vinte e quatro horas Pedi Vicente Salino Tô com a serequinha, vai, 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 vai Tô com a serequinha, vai, 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 vai Vai, vai novinha, não é tumultuar Vê seu com o Henrique, ele vai te sá Oi, tu pediu, tu toma Oi, tu pediu, tu vai tomar Filocada na sereca Sem parar Filocada na sereca Sem parar Oi, tu pediu, tu toma Tu toma, tu toma Oi, tu pediu, tu toma Tu toma, tu toma Oi, tu pediu, tu toma Tu toma, tu toma Oi, tu pediu, tu toma Tu toma, tu toma Oi, tu pediu, tu vai tomar Vai, 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 vai Travado com a serequinha Vai, 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 vai Travado com a serequinha Vai, vai, vai Travado com a serequinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai novinha, não é tumultuar Vê seu com o Henrique, ele vai te sá Oi, tu pediu, tu toma Filocada na sereca Sem parar Filocada na sereca Sem parar Oi, tu pediu, tu toma Tu toma, tu toma Oito vídeo, tu toma, tu toma, tu toma Oito vídeo, tu toma, tu toma, tu toma Oito vídeo, tu toma, tu toma, tu toma Oito vídeo, tu vai trotar De DJ Henrique de Ferraz Isso, amor, amor Que bom baterias, socorro 24 horas D-d-d-d-d-d-d-d-failido Cês querem dançar um pouquinho? Corre, morenita sola, cada uma em su lugar Cada, cada uma em su lugar Que hermosas essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile foca nela, morenita faz assim Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Olha a sentadinha da latica A latica safadinha, sentando com as amiguinha Olha a sentadinha da latica A latica safadinha, sentando com as amiguinha No meio do baile, ela senta, se concentra Senta, senta, se contrai E a latica vai Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Vai sentando bem gostoso que o bonde tá te vendo Vai sentando bem gostoso que o bonde tá olhando Cada sentada gostosa, o bonde vai patrocinando Cada sentada gostosa, aí latica Latica, sobe Latica, desce Faz a posição, joga Morenita, não esquece Faz a posição, joga Morenita, não esquece Morenita Latica Mita Latica Morenita Latica Mita Latica Fala Transcrição cada tradicional Fala 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 Minha vida tá bagunçada Parecendo um bordel De dia tomou um barco de noite Socorro 24 horas Contato 629-8407-8422 Comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro É uma antiga setada brava Comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro É uma antiga setada brava Minha vida tá bagunçada Parecendo um bordel De dia toco amante E a noite toco a fiel A fiel descobriu Pegou amante na porrada Eu fiz um trato com as duas De fazer uma cachorrada Eu comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro É uma antiga setada brava Eu comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro Amante na sentada brava Vem se leve E o cartão Tirei cabelinha Amante fiel não precisa brigar Tem piru pra todo mundo Minha vida tá bagunçada Parecendo um bordel De dia toco amante De noite toco a fiel A fiel descobriu Pegou amante na porrada Fiz um trato com as duas De fazer uma cachorrada Comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro É uma antiga setada brava Comecei chupando um E contra a outra me mamava A fiel como de quatro É uma antiga setada brava Minha vida tá bagunçada Parecendo um bordel De dia toco amante E a noite toco a fiel A fiel descobriu Pegou amante na porrada Eu fiz um trato com as duas De fazer uma cachorrada Eu comecei chupando uma Enquanto a outra me mamava A fiel como de quatro Amante na sentada brava Eu comecei chupando uma Enquanto a outra me mamava A fiel como de quatro Amante na sentada brava Vem se leve E o cachorro Te dê cabelinha Amante fiel não precisa brigar Tem piru pra todo mundo Aquele pique vai Vem sentando na habilidade Mostra o talento que a sua bunda tem Vem sentando na habilidade Mostra o talento que a sua bunda tem Nossa, nossa, ela senta bem Quer vão bateria Socorro 24 horas Que dificilidade Nossa, nossa, ela senta bem Nossa, nossa, ela senta bem Chega no baile, ela senta gostoso Plata na treta, ela senta também Pro B.O.Beat, 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 ela senta gostoso Plata na treta, ela senta também Mostra o talento que a sua bunda tem Vem sentando na habilidade Mostra o talento que a sua bunda tem Nossa, ela doce, ela senta bem Passa, ela senta bem Nossa, ela doce, ela senta bem Passa, ela senta bem Nossa, ela doce, ela senta bem Esse é o pique pras favelas É o ritmo que ela gosta, velho Vem sentando na habilidade Mostra o talento que a sua bunda tem Vem sentando na habilidade Mostra o talento que a sua bunda tem Nossa, ela doce, ela senta bem Passa, ela senta bem Chega no baile, ela senta gostoso Prata na treta, ela senta também Nossa, ela doce, ela senta bem Senta bem Nossa, ela doce, ela senta bem Chega no baile, ela senta gostoso Prata na treta, ela senta também Pro B.O.Beat, ela senta também Pro 22, ela senta também Chega no baile, ela senta gostoso Prata na treta, ela senta também Pro B.O.Beat, ela senta também Pro 22, ela senta também Chega no baile, ela senta gostoso Prata na treta, ela senta também Pro B.O.Beat, ela senta também Pro 22, ela senta também Chegando o baile, ela senta gostoso Plata na treta, ela senta também Mostra o talento que essa bunda tem Vem sentando na habilidade Mostra o talento que essa bunda tem Nossa, ela dança, ela senta bem Nossa, ela dança, ela senta bem Nossa, ela dança, ela senta bem Esse é o pique pras favelas É o ritmo que ela gosta, velho, ó Não tem jeito Tudo, tudo, tudo Não tem jeito Aí, Biel Beats Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Pega a visão, ó O Biel Beats Évão Baterias Socorro 24 horas Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Aí Biel Beats Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Galera do Som Automotivo Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats Soca no rabeto Soca no rabeto Soca no rabeto Soca no rabeto De TPL Soca no rabeto Soca no rabeto Soca no rabeto não nasce pra casa, nasci pra dar piro pras puta now nasce pra casa, nasci, pras da perô pra disputa não nasce pra casa, nasci pra dar piro pras puta não nasce pra casa точa Eu vou vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar piro pra esputar Não nasce pra casa, nasce pra dar piro pra esputar Não nasce pra casa, nasce pra dar piro pra esputar Não nasce pra casa Nós fala que ame sua vida, nós bagunça Nós fala que ame sua vida, nós pediu Nós fala que ame sua vida, nós bagunça Nós fala que ame sua vida, nós bagunça Não nasce pra casa, nasce pra dar piro pra esputar Não nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Não nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Não nasci pra casar E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tá, se eu fui Quevão Baterias, socorro 24 horas E de Vicente Saleiro Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraquinha da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando lela Pereira que catuca, a novinha da favela E o VG catuca, a novinha da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias E encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tá, se eu fui Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraquinha da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraquinha da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando lela Pereira que catuca, a novinha da favela E o VG catuca, a novinha da favela Desentoquei do foguetão Tô de pião pela favela Os menores, ralhos menores Quevão Baterias, socorro vinte e quatro anos Big Z e vinte faleiro E a tal da tarde, acelera, acelera A F8, acelera, acelera Buscando a pode tentar, só quero ver se tu me pega E a F8, acelera, acelera E a Ducati, acelera, acelera Buscando a pode tentar, só quero ver se tu me pega Tô de pião pela favela Ducati, acelera, acelera, acelera E a F8, acelera, acelera A F8, acelera, acelera Buscando a pode tentar, só quero ver se tu me pega E a F8, acelera, acelera E a Ducati, acelera, acelera Buscando a pode tentar, só quero ver se tu me pega Oh, 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 quero ver se tu me pega Quevão Baterias, Socorro 24A Vem se eu falar o tato de robô que eu comprei Esse ano, vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A Tchuin, a Tenera, avestrão preta e amarela De tato corta de giro, os pneu ficou careca Quintão de 20 ó, com os robôs, o meio da favela Sacado os retrovisor, ligo o biscalé É o menor que já vai, oh, tira de giro e já era Picar no tambor, é pouca ideia Só vá com o narreto, só vá com o narreto Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motolok é o tom que toca no barro, no asfalto e no mundo Os daquita radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido o pisafor Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motolok é o tom Toca no barro, no asfalto e no mundo Os daquita radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido o pisafor É o CL, é o L E o acaso mais bom E aí, rodóis, Flávio Fãs Tá lançando só pedrada Diretamente é Pode vir que eu já tô de capacete É, fica foda, hein, filho É, pé Que vão baterias Socorro 24 horas Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera Avestrão preta e amarela De gato corta de giro Os pneus ficam careca Então de vim toca uns robôs No meio da favela Sacado os retrovisores Ligo o piscavela É o menor que já vai, ô Dia de giro e já era Foi, pica no tambor É porca a vida É, só vacuna reta Só vacuna reta Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os trambolhos Os motoloque é o dom Que toca no barro, no asfalto e no mundo Os da guitarra de cal É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido Galera do som automotivo O seu canal de música No Youtube No Youtube No Youtube A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL